...que não tem luz e nem água. Seria mais um caso, entre muitos outros, se não fosse por um detalhe. Há quase um ano, a Prefeitura foi condenada pela Justiça a entregar esses direitos à população. O Marcelo Pires vai contar pra mim. Marcelo, tá ok? Fechado. Então tá na tela do alerta, vem comigo. Olá, Minas Gerais! Jequitibá, é isso mesmo. Estamos aqui em Jequitibá, povoado da onça. Olha que imagem maravilhosa, Stani. Nós viemos aqui para bater um papo e conhecer a realidade desse povoado. A dificuldade de conviver nesse loteamento mirante da serra. Dona Nero, fala pra mim, como é que é conviver, a cozinhar, lavar roupa nesse loteamento mirante da serra? É muito difícil, porque tem que lavar roupa na mão, porque não tem como usar o tanquinho, é muito difícil. Mas o sonho nosso virou um pesadelo. O sonho nosso, a gente não pode adquirir nada. Tudo aqui virou um pesadelo pra nós. E, Dona Nero, me conta uma coisa aqui. A água aqui é constante? Não. Não é constante. É de vez em quando. Um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não. Tô vendo aqui que a senhora tem uma televisão, né? Sim. Televisão. Porque aqui que a senhora assiste o Alterosa Alerta? Isso. Assisti como? Ah, ué, só não assiste não. De que maneira? Vontade a gente tem, mas... Liga ela pra nós aí. Ligar como? Não tem como. Sabe por que que ela não tem como assistir o Alterosa Alerta, Stani? Por isso, ó, aqui. Não tem energia, Stani. Vou te explicar, Stani. Qual que é a realidade aqui? Na verdade, desde 2014, começou um processo e esse processo veio e a Prefeitura perdeu o processo. Dia 26 de agosto de 2018, saiu a sentença falando que a Prefeitura tinha a obrigação de fazer toda a infraestrutura desse empreendimento. E até hoje, nada. Só, Geraldo, tô vendo aqui um fogão de lenha aqui, é pra fazer um frango caipira? Não, não, não. Esse fogão... Não? Não, não. Esse fogão de lenha hoje era pra fazer um frango caipira justamente pra mim, mas a família recebeu os amigos. Mas, infelizmente, eu tinha que usar esse fogão de lenha aqui de forma o contrário. Teve que usar ele pra poder esquentar a água, a gente tomar banho na lata. Infelizmente, em vez de ser pra cozinhar o frango caipira pra gente, ele foi pra poder esquentar a água, pra que eu e minha família tomasse um banho de qualidade. Porque, infelizmente, a falta de energia elétrica nesse local aqui não deixou que a gente instalasse nenhum chuveiro pra que a gente tomasse um banho e usasse ele junto com a família. Nós estamos aqui conhecendo o loteamento, conhecendo os moradores. Isso aqui é rua? É rua. Rua? A gente tá vendo um banho que mora de tempo que tá aí. E qual que é o nome dessa rua? Rua do Vinhatico. Rua dos Vinhaticos. Ó, Stanley, aqui é a rua. Olha o descaso com esses moradores desse loteamento. Stanley, tô aqui perto de um fogão abandonado e de uma casa abandonada. Sonho abandonado. Cansou, Stanley. Cansou de esperar. Fez toda a parte aqui, toda a fiação pra aguardar, pra chegar a energia aqui. Cansou de esperar. A casa abandonada. Só Jorge, o senhor é o primeiro morador desse loteamento. Em 2010, cumpriu isso aqui. 2010? O proprietário falou com nós que breve ia ter a luz pra nós. E nós começamos a cobrar do proprietário, cobrando, cobrando. Passou um ano, mais ou menos, dois anos, três anos, mais ou menos. Aí foi que nós, o proprietário, fala, gente, cobra da prefeitura. Que o documento já foi todo pra prefeitura. Esclarece pra gente uma situação. Tô vendo que do lado de lá tem energia. E do lado de cá não tem. É o mesmo loteamento? É o meu loteamento. É só 50 metros da casa de cá, do outro lado lá. Vamos sair da rua que tá chegando o caminhonete. O proprietário do terreno. É quem? O Paulo Roberto Machado. Ele é o quê? Ele é o proprietário do terreno. Então vamos tentar falar com ele aí, porque é importante se o proprietário tá aqui. Olha, Marcelo, isso aqui virou um caso de politicagem. Não de política. Sempre fiz o empreendimento com o próprio recurso. Porém, eu fui travado pela própria prefeitura quando ela entrou com uma ação na justiça impedindo que eu fizesse os melhoramentos no loteamento. E agora a justiça já mandou a prefeitura fazer a infraestrutura? Com certeza. Tá o processo, entendeu? Posso passar pelas suas mãos, né? Que tá julgado já. Ok. É, ô, Stanley, o negócio tá pior do que nós imaginamos, né? E aí, na verdade, nós vamos tentar, neste momento agora, falar na prefeitura municipal com o prefeito ou com o secretário de obra, pra tentar esclarecer isso aí. Porque o que não pode é os moradores estarem sem luz, sem um pingo de dignidade. Nós vamos sair daqui agora e vamos tentar falar na prefeitura de Jequitibá. Stanley, estamos aqui na prefeitura municipal de Jequitibá. E vamos falar agora com o prefeito Humberto sobre a situação do loteamento Mirante da Serra. Prefeito, o senhor tem conhecimento do sofrimento daquela região, daquele loteamento? Sim, tenho sim. Eu conheço a região, né? A prefeitura vem tentando resolver esse problema há muito tempo, apesar de saber que um loteamento de forma clandestina, foi construído de forma clandestina e vendido de forma irregular, mas a gente sabe do sofrimento daquela população. Prefeito, aconteceu uma ação civil pública e nessa ação, na sua sentença, foi determinado que o município fizesse toda a infraestrutura do bairro. Isso procede? De certa parte, sim. Outra parte, não. Até porque já é um tranço ainda não concluso, que é onde que fala que o município poderia fazer as obras estruturantes e cobrar do loteador. Mas, independente disso, em relação a alguns serviços básicos, o município já vem atendendo com uma água, que depende da gente, nós estamos atendendo com um serviço de água. Em relação à questão específica da CEMIG, que é a questão que hoje está mais sendo cobrada pela população, como eu disse anteriormente, já existe uma lei de cunho social para instalação de energia elétrica nessas residências, especificamente onde existem os moradores, não no loteamento como um todo. E a gente está aguardando que a CEMIG faça isso. Pois é, Stanley, estamos saindo aqui da prefeitura de Iactibá e as parcelas de responsabilidades são dos dois lados. Mas uma coisa é certa, o povo não pode ficar no prejuízo, né, Stanley? E existe uma sentença já, que foi transitada e julgada, dando a recomendação, ou seja, ou a determinação para que a prefeitura faça a infraestrutura. E depois resolva com o empreendedor, que não pode a população ficar sem energia. É com você nos estúdios do Alterosa Alerta. Tá, então vamos lá, vamos falar do Alterosa. Primeira coisa, Marcelo, o município é Jequitibá. É isso aí, Jequitibá, próximo aí 50 quilômetros de Sete Lagoas, e tem esse povoado, carinhosamente chamado como povoado do Onça. Tá, e aí, chegando lá, o prefeito concedeu a entrevista muito gentilmente para todos nós. Agradecemos, né? É, o pessoal do loteamento não vai assistir porque não tem energia. Exatamente, na verdade, eu tive uma notícia que eles saíram da casa deles e foram para Jequitibá para assistir a matéria. Stanley, a CEMIG informou que aguarda o envio pela prefeitura do novo projeto de empreendimento, já que o recebido anteriormente não atendeu todos os requisitos técnicos. E aí deu um prazo, a prefeitura deu um prazo que daqui a uma semana, esse novo projeto, esse novo projeto, esse novo projeto pode aí se tornar real aí, e aí sim, cabe a CEMIG efetuar a ligação da energia. Então, pela ordem judicial, cabe a prefeitura encaminhar até a CEMIG, e isso vai acontecer hoje, segundo a minha apuração aqui. o novo projeto da CEMIG, e a CEMIG de posse desse novo projeto, analisando as conjunturas, vai até lá fazer a ligação da luz para que a população possa exercer a sua cidadania com a iluminação. Exatamente, e na verdade nós buscamos até mais informações na CEMIG e conseguimos ter acesso a uma OS, uma OS número 11-13-00-32-13, que atende aí o loteamento do ONCE. Tá. Ô Marcelo, qual que é a função do Legislativo, hein? Legislar e fiscalizar, com certeza. Fiscalizar. Então eu posso afirmar categoricamente que os vereadores de Jequitibá não foram capazes o bastante de fiscalizar o que agora é reconhecidamente um loteamento irregular, mas tornado regular por uma decisão judicial. Verdade. Tá certo? Então não há que se falar mais nada porque a sentença transitou o julgado. Então cabe agora a quem foi condenado cumprir a determinação. Eu só queria pedir, em homenagem aos meus amigos de Jequitibá, um dia ou uma data aproximada para que essa situação se resolva. Então eu estou colocando 60 dias. Acho muito. Acho muito. Porque o projeto vai ser entregue hoje. Mas a minha diretora vai anotar que daqui a 60 dias nós vamos voltar até Jequitibá. Mas eu queria, como eu falei no ano passado, em setembro, que eu diria o nome dos deputados que fossem eleitos, que viessem a ser eleitos aqui e cobrar deles as responsabilidades pela fiscalização, o deputado federal mais votado em Jequitibá foi sua excelência, o deputado federal Eros Biondini, uma das pessoas mais capazes com as quais eu já convivi. Deputado federal Eros Biondini, excelência, o senhor como deputado federal tem a obrigação de atender a expectativa dos 1.354 eleitores de Jequitibá que votaram no senhor para deputado federal. Deputado federal Eros Biondini, o senhor tem a obrigação, o senhor tem a obrigação de ir buscar resposta, porque é desde 2014 que esse problema existe. Deputado federal, sua excelência Eros Biondini. Agora, eu não sei quem é o estadual, vou ficar sabendo agora. Quem é o estadual? Sua excelência, deputado Douglas Melo, quantos votos? 1.828 votos, eleito deputado estadual mais votado, sua excelência, deputado estadual Douglas Melo, que eu também conheço, uma pessoa de fino trato, né? Tive uma oportunidade de encontro com ele, uma pessoa de fino trato. Deputado, dentro de 60 dias, vou entrar em contato com a assessoria do deputado Biondini e deputado Douglas Melo. Eu não admito que mais um mandato de vossas excelências se transformem num cheque predatado para a população do Jequitiba.